Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vimos se aprofundado, né? Que é a sintaxe, mas especificamente ao assunto de predicado, tá certo? Então, vamos lá. A análise sintática do predicado. Primeiro, o que é a análise sintática? Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes e estudar a relação existente entre elas. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Termos essenciais da oração. Em toda oração, existem dois componentes fundamentais, o sujeito e o predicado. O sujeito, né? Nós já estudamos tudo, vimos o sujeito determinado, indeterminado, oração sem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E agora, vamos ao predicado. A relação entre eles é de interdependência, já que um depende do outro. E o que é esse predicado? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quando se identifica o sujeito em oração, identifica-se também um predicado. Ou seja, gente, sempre que você quer saber o sujeito, você pergunta ao verbo. O restante é predicado. Por exemplo, se eu tenho assim uma frase. Maria brinca no parque. Quem brinca no parque? Maria brinca no parque é predicado. Por quê? É tudo aquilo que sobrou. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. E sempre tem que possuir um verbo ou locução verbal. Então, vamos lá. Tudo que é diferente do sujeito em oração é predicado. Vamos analisar aqui. O pássaro voa. O pássaro sujeito, né? Voa predicado. Choveu durante a noite. Choveu e a parte do verbo é predicado. Maria comprou as flores. Comprou as flores. Predicado. Tudo que está entre essas chavezinhas são os nossos predicados. Pedro depende da mãe. Pedro, sujeito, depende da mãe. Predicado. Nós enviamos flores para a professora. Nós, sujeito, enviamos flores à professora. Predicado. A nova ponte está pronta. A nova ponte, sujeito, está pronta. Massa e pere são professores. Massa e pere, sujeito, são professores. Predicado. Tipos de predicados. O predicado, pessoal, ele possui classificações, que são três. Eu tenho um predicado verbal, eu tenho um predicado nominal e eu tenho um predicado verbo nominal. A classificação desse predicado, pessoal, vai ser de acordo com o tipo de núcleo que ele possui. Tá certo? Então, vamos lá. Predicado verbal. Predicado verbal constitui-se de um verbo ou locução verbal que expressa a ideia de ação. Não, este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Então, gente, quando o núcleo é um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Como assim? Rita brincou no parque. Rita, sujeito, brincou, não é um verbo de ação? Então, esse verbo de ação é o núcleo do predicado e por ser de ação é predicado verbal. Tá certo? Predicado verbal. Quando o seu núcleo é constituído por um verbo ou locução verbal. Por exemplo, Maria comprou as flores. Maria, sujeito, comprou as flores. Predicado. O comprou, ele é um verbo de ação. Então, por esse motivo, nós temos um predicado verbal. Porque o núcleo do predicado, a palavra mais importante desse predicado, é o verbo. E o verbo, ele é um verbo de ação. Por isso, é um predicado verbal. Verbos de ação e fenômenos naturais têm núcleo constituído de verbo. Portanto, comprou as flores, núcleo comprou, classifica-se como predicado verbal. O predicado nominal, gente, ele é formado por um verbo de ligação e um predicativo de sujeito. Que fosse o conteúdo da aula anterior que nós vimos. Não foi isso? O predicado nominal informa algo a respeito do sujeito, indica o estado ou uma qualidade do sujeito. Então, o núcleo do predicado verbal é um verbo de ação. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Tá bom? Então, vamos lá. Quando o seu núcleo é constituído de um nome adjetivo, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Por exemplo, a nova ponte está pronta. A nova ponte sujeito está pronta predicado. Verbo de ligação e pronta. Está em verbo de ligação e pronto é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado é um nome, é um adjetivo, é um predicativo do sujeito. E quando eu tiver esses casos, a gente classifica de predicado nominal. Gente, eu sei que é muita informação para vocês, mas tem uma regrinha básica que dá para a gente facilitar bastante na identificação do predicado nominal. Sempre o predicado nominal, as frases vão vir nessa ordem. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Sujeito, verbo de ligação e predicativo. Quando possuir essa ordem, a frase, vai ser predicado nominal. E, por fim, o predicado verbo nominal. Gente, ele é formado por duas características. Um verbo de ação e um predicativo. Então, quando eu tenho a criança sujeito, brincava, verbo de ação e distraída, predicativo. Núcleo do predicado verbal, verbo de ação. Núcleo do predicado nominal, predicativo. Núcleo do predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. O verbo de ação e o predicativo, tá certo? Então, para a gente poder classificar o predicado, sempre temos que analisar o núcleo dele. Qual é o tipo de verbo? O verbo é de ação, o verbo é de ligação, tem predicativo, não tem predicativo. A partir do núcleo é que nós identificamos o tipo de verbo, tá certo? Pessoal, daí para a gente continuar, eu separei aqui algumas atividades para a gente fazer juntos sobre esse assunto, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se consigo tirar essa página aqui. Pronto. Vamos lá. Observe algumas frases retiradas da peça teatral. Aquele que diz sim, aquele que diz não, vai analisar cada uma delas. Vamos ler aqui as frases. Aqui, gente, a atividade peça, ó, copia a tabela no caderno, organiza as frases que você leu. Primeiro, vamos separar quem é sujeito e quem é predicado daqui. Eu sou o professor. Eu, sujeito, sou o professor predicado. Antes de continuar, essa atividade não é para você fazer no seu caderno, viu? É só um exercício para a gente fazer a atividade juntos. Porque muitas vezes, uma coisa é você fazer sozinho, com dúvidas, outra coisa é você fazer com o filho do professor, recebendo as dicas, né? Então, vamos lá. Eu, sujeito, sou o professor predicado. Gente, sempre que quiser saber o sujeito, você perguntar o verbo. O professor veio nos visitar. Quem veio nos visitar? O professor. O que sobra é verbo. É predicado, perdão. Eu, sujeito, ouvi suas palavras predicado. Talvez você esteja cansado. Você, sujeito, talvez esteja cansado o predicado, tá? Meu coração tem pena dessa pessoa. Meu coração, sujeito, tem pena dessa pessoa predicado. O menino ficou doente por causa da subida. O menino, sujeito, ficou doente por causa da subida predicado. Tomei meu cantil, gente. Tomei meu cantil, aliás. Gente, aqui é uma frase que é constituída somente de predicado, tá? Então, vamos lá. Não tem sujeito. Vamos observar aqui. Já fizemos o item A. Separamos sujeito e predicado. O que é que ele tá pedindo agora no item B? Quais frases apresentam verbos de ligação e quais verbos de frases de ação? Escreva e classifique os verbos no caderno. Vamos observar aqui. Eu sou o professor. Isso é verbo de quê? Hein? Verbo de ligação. Verbo ser, verbo de ligação. O professor veio nos visitar. Veio. Verbo de ação. Eu ouvi suas palavras. Ouvir. Verbo de ação. Talvez você esteja cansado. Esteja. Verbo de ligação. Meu coração tem pena dessa pessoa. Ter. Verbo de ligação. O menino ficou doente. Ficou. Verbo de ligação. Tomem. Tomar. Verbo de ação. Então, já separamos aí cada um. Copia a tabela no caderno e organizando as frases que você analisou. Vamos lá. Aqui é só para as frases que tem verbo de ligação e para as frases que tem predicativo do sujeito. Vamos ver quais são. Eu sou o professor. Eu, sujeito, sou, verbo de ligação, professor, predicativo. Aqui é verbo de ação, não conta. Aqui é verbo de ação, não conta. Talvez você esteja cansado. Você, sujeito, talvez esteja cansado, ah, perdão, esteja verbo de ligação e cansado, predicativo. Meu coração tem pena dessa pessoa. Meu coração, sujeito, ter. Verbo de ligação. Aqui, gente, a gente vai ter como se fosse uma locução substantivada, uma locução substantiva. Por exemplo, tem pena. Então, esse pena vai ser o nosso predicativo. O menino ficou doente por causa da subida. O menino, sujeito, ficou verbo de ligação, doente, predicativo. Tá certo? Então, essa tabelinha a gente já organizou. Agora, ele quer que a gente faça a mesma coisa, porém, com as outras frases que tem verbo de ação. Aqui, o professor, sujeito, veio, verbo de ação, nos visitar outros elementos que não fazem parte do sujeito. Outros elementos que não são predicativos. Eu tenho nos visitar. Eu ouvi suas palavras. Eu, sujeito, ouvi, verbo de ação, suas palavras, outros elementos que não são predicativos. E, por fim, tome meu cantil. Aqui a gente sabe que não tem um sujeito, né? Frase imperativa. Aqui nós temos. Tomem, verbo de ação. Meu cantil, palavras que não são predicativos. Tá certo? Então, gente, esse era o objetivo. Faço atividade com vocês, pra vocês verem se realmente conseguiram pegar o assunto de predicativo, de predicado. Tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa, pode chamar lá no Classroom pra gente tirar nossas dúvidas. Tchau! Tchau!